Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantes, hoje quinta-feira, 19 de março. Olha, boa notícia, Donald Trump anunciou que os Estados Unidos vão começar a testar uma droga, droga já disponível no mercado, utilizada contra a malária, ela vai começar a ser testada contra a Covid-19, a doença aí provocada pelo coronavírus, esse novo coronavírus. Então, é uma boa notícia, os testes preliminares foram promissores, mas é claro, é necessário ainda testar de forma ampla, confirmar realmente o benefício para que então haja uma autorização para o uso dessa medicação aí com os pacientes, com aquelas pessoas que estão, muitos internados, pessoas aí que estão sendo contaminadas com o coronavírus. O anúncio do uso dessa medicação se chama cloroquina e hidroxicloroquina, são remédios, na verdade, contra a malária e artrite. Essa medicação, como está disponível nas farmácias, aí é que no Brasil já começaram a correr nas farmácias para comprar essa medicação. Olha, primeiro que a automedicação é um negócio perigosíssimo, depois que não é, essa não é a solução, não é o caminho e isso é muito ruim, é muito prejudicial, porque pode provocar um desabastecimento, pessoas comprarem sem necessidade e faltar o medicamento para quem precisa, caso esse medicamento seja autorizado, para quem já está internado, para quem realmente está precisando para o uso emergencial. Inclusive, eu vi que alguns laboratórios, o EMS, que produz esse tipo de medicamento, suspendeu, fez muito bem, suspendeu a venda direta para o consumidor e vai concentrar na venda para os hospitais. A gente tem que ter muita calma. É uma situação realmente grave, é uma crise sanitária, precisamos tomar medidas drásticas, mas é preciso muita calma. Evitar a histeria como essas corridas, corrida farmácia. Hoje, inclusive, o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Desemar Viana, comentou na coletiva justamente isso. Falaram, por favor, não corram às farmácias. Aliás, ele disse o seguinte, sobre o medicamento, ele disse, olha, os testes são promissores e existe uma plausibilidade biológica de que esse mecanismo faça sentido, mas os estudos ainda são insuficientes. Ele explica o seguinte, são in vitro, não foram feitos em pacientes, foram testes em bancada. Os estudos feitos em pacientes foram com 20 pacientes, com um desenho aberto, não é randomizado, não tem os critérios metodológicos necessários para estabelecer a relação de nexo causal. Sinaliza um medicamento promissor, mas que tem que ser testado em estudos mais bem elaborados, que inclusive estão em curso. A própria OMS vai fazer estudo multicêntrico para testar e efetivamente recomendar os protocolos clínicos terapêuticos. Os testes começaram na França, inclusive. A França começou a testar esse medicamento, nos Estados Unidos também, e agora a OMS resolveu concentrar os estudos em relação ao possível uso dessa medicação. O secretário disse o seguinte também, está havendo uma busca para comprar esse medicamento na farmácia, não façam isso. Temos laboratórios públicos que fabricam, se porventura esses estudos mostrarem esse tipo de benefício, temos condição de prover esse tratamento para a população. E aí, claro, a Anvisa fez o alerta que eu acabei de dizer, que a automedicação pode representar um grave risco à saúde. Então, vamos ter calma. Acabamos de circular, inclusive recebemos aqui um vídeo, né, de uma briga num mercado. Mais cedo aí, uma senhora viu uma outra mulher comprando vários carrinhos com caixas e caixas de álcool gel. E ela, quando foi comprar, já não tinha mais álcool gel. E aí, houve uma discussão, ela tomou alguns frascos do carrinho, discutiu, ameaçou chamar a polícia, quer dizer, poderia acontecer até algo mais grave. Então, gente, olha, um pouco de solidariedade para com o próximo. Não adianta você comprar, estocar na sua casa e o outro não ter, tá? Porque ele vai ser um... Ele pode se contaminar e contaminar outros. Então, a gente tem que ter muita solidariedade, tem que ter bom senso. Agora, como eu falei ontem, é um momento realmente de união. E assim, acima dessas politicagens e tal, a gente não tem que ser contaminado por isso. Então, eu estou vendo até muita gente reclamando nas redes sociais, a mídia é que está alimentando a histeria. Não, não. Olha, eu falo por mim, como jornalista, como profissional. O meu objetivo aqui é sempre informar, para que você forme a sua opinião. Informação precisa circular. Agora, é uma questão de caráter. Se você vai usar, como você vai usar essa informação, se você vai olhar para o próximo, se você vai se solidarizar, ou se você vai ser egoísta. Isso é uma questão de caráter. Não tem nada a ver com a mídia. Você pode querer culpar, sabe, o clima. Você pode querer culpar quem você quiser. Mas o fato é que você é responsável pelas suas próprias atitudes. Então, não adianta culpar político, autoridade, nesse caso específico, quando a coisa está ali, olha, na ponta. Na ponta. Então, assim, se você vai lá, precisa realmente de álcool gel, vai lá e compra, claro. Mas por que não deixar para o outro? Quer dizer, da mesma forma que isso vai acontecer com a medicação. Isso não pode acontecer com medicação. Isso não pode acontecer com alimentação, abastecimento. Por isso, apesar de todas as medidas restritivas que são necessárias neste momento, as autoridades têm de garantir o abastecimento para a população. Eu, inclusive, recebi, já na semana, duas, três semanas atrás, já comecei a receber imagens de mercados em países da Europa, vazios, justamente por causa, porque as pessoas iam fazer uma estocagem de alimentos como se a gente estivesse vivendo aí um outro tipo de situação. Não é o caso. Então, por enquanto, não há nenhum tipo de risco de desabastecimento. Então, vamos ter calma. Vamos, é claro que é preciso você se abastecer, ainda mais agora que as pessoas não estão saindo de casa. Você tem que trabalhar em casa. Inclusive, estou aqui sozinho no escritório. Eu deixei facultativo, na verdade, praticamente toda a redação está trabalhando em home office. então, assim, venho aqui para gravar, para fazer algumas coisas, mas é claro, a gente tem de se preocupar com as medidas de prevenção e, obviamente, isso demanda uma série de outras questões que envolvem esse isolamento na nossa residência, com a família, com o filho, com a família, com a mulher, com o marido, com tudo, às vezes com o pai, com a mãe, com o irmão, enfim. Mas, neste momento, é que a gente precisa se unir. eu vi várias, inclusive, iniciativas aí, muito bacanas, estão também circulando nas redes sociais, taxistas se colocando para levar um idoso para fazer o mercado de graça. Então, são esses gestos que precisam ser colocados em evidência. São essas coisas que a gente precisa realmente trazer como exemplo. Então, assim, neste momento, vamos nos concentrar em fazer a nossa parte. Tá? Deixa o pessoal batendo boca na rede social. Bom, vamos seguir aqui. Noticiário. Temos aqui várias questões, né? Vamos aos poucos aqui. Olha, várias decisões, várias medidas, mais extremas ainda foram tomadas por governadoras, por prefeitos hoje. É aquilo. Vira realmente agora uma onda. Então, todo mundo vai aqui no Distrito Federal Ibanez restringiu ainda mais. Agora, você não pode nem ir mais para parque aberto. É realmente situação complicada, né? Já tem aí, fechou, também mandou fechar o comércio. Só vai estar aberto esse comércio de abastecimento. Farmácia, mercado, mercadinho, açougue, essas coisas. Também ele, nesse decreto que ele publicou hoje, estabeleceu uma série de, um sistema de segregação aqui no presídio para os presos para que realmente não haja aí contaminação, o pessoal do grupo de risco seja isolado em outra área, em outra ala. Então, medidas importantes. Medidas, agora é lógico, cada governador tem a sua autonomia para tomar as suas medidas. O Dória, por exemplo, em função, né, diante aí daquelas rebeliões dos últimos dias, resolveu permitir visita. restringiu, claro, restringiu ali a uma visita por dia, mas é uma visita por dia para cada preso, quer dizer, o cara, o sujeito tem ali o direito de receber uma visita. E neste momento não é a melhor opção, então, está errado, está errado, vai acabar levando o vírus para dentro do presídio. Ah, não, mas vamos fazer aqui uma, vamos fazer aqui uma triagem, né, se o sujeito tiver com febre para visitar, tiver com algum sintoma. Bom, mas nem sempre a pessoa, tem sintoma, às vezes é assintomático. Então, olha gente, eu sei que é difícil, tem muitos desses políticos que ainda não acreditaram, não entenderam ainda a gravidade, ainda estão desfazendo, achando que é exagero, não é exagero, não é exagero. Inclusive, hoje a Itália superou a China em número de mortos. Então, assim, de que a gente está falando? E eu já vou falar em relação ao Brasil, aí tem vários problemas envolvidos. Bom, os governadores, de uma forma geral, hoje fizeram uma carta pedindo dinheiro, pedindo perdão de dívida, suspensão de cobrança de dívida dos estados, é um fórum dos governadores, estão solicitando aí, demandando o governo federal para a suspensão da dívida dos estados, novas linhas de financiamento via BNDES, e uma série de outras questões. A gente tem que ter muito cuidado, tem que fazer realmente também, o governo também precisa fazer uma triagem daquilo que é extremamente necessário, daquilo que realmente é necessário, ou daquele negócio que o pessoal quer entubar para poder carregar e aproveitar o momento. Então, assim, vamos avaliar, é preciso acompanhar. Como eu avisei ontem, eu alertei que vários desses estados, cada estado que determina, olha, é calamidade pública, Paraná, não sei o quê, Rio de Janeiro, hoje inclusive o Witzel determinou o fechamento nas divisas do estado. Você, cada estado desse, até o governo federal também com o decreto de calamidade pública deverá ser votado amanhã, o Senado resolveu antecipar, a Anastasia que está no comando resolveu que vai votar amanhã, esperamos, vamos acompanhar, e é importante que isso seja feito. Então, o que acontece com esses estados de exceção, vamos dizer assim, você permite, por exemplo, a compra de insumos hospitalares, médicos e tal, sem licitação. Então, assim, eu já estou fazendo aqui uma varredura, já encontrei uma série de exemplos aqui que vão colocar realmente esse sistema em questão. Por quê? Não pode virar a farra, não pode virar a farra. muito pelo contrário, porra, no momento que a gente está com recursos limitados, com gente precisando ser atendida, aí você vai fazer o quê? Vai contratar daquele esquema para receber por fora superfaturado, porra, é crime, né? É crime contra a humanidade, tá? É uma, é lesa pátria, é mais do que corrupção, né? No sentido moral da coisa. Então, muita atenção, gente, muita atenção. hoje, inclusive falei ontem da questão da telemedicina, existe um lobby poderosíssimo de grandes planos de saúde querendo emplacar a teleconsulta. A telemedicina, ela é importante, ela pode ser utilizada para várias coisas, para acompanhamento, monitoramento, para troca de informações entre médicos, para monitoramento de pacientes que já foram atendidos presencialmente, mas teleconsulta para paciente novo não rola. Você precisa fazer exame clínico no sujeito, presencial, precisa medir, né? Ver se o cara está com febre, pulsação. Então, assim, tem que ter, tem que ter critério nisso aí. E, felizmente, o Conselho Federal de Medicina mandou, o presidente mandou um ofício ao Jair Bolsonaro já avisando, olha, nós vamos aqui, nós estabelecemos aqui o que que pode, o que que pode, o que que não pode, né? da Telemedicina. Então, basicamente, é isso que eu falei, eles, é, ofício para o Mandetta, perdão, o que que eles fazem? Ele fala, é possível a gente implementar nesse momento de emergência, é importante, é, mas para ser usado na teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta, tá? Então, é importante, sempre tem os oportunistas, a gente não pode deixar, ainda mais num momento como esse, né? Com recursos, o cara não pode deixar isso acontecer, ele não pode deixar a coisa ser feita de forma a, a, benefício a alguns, né? Alguns, inclusive uma deputada do Novo, tava com o nome dela aqui, agora, agora saiu da minha, da minha lista aqui, mas é uma deputada do Novo, de São Paulo, que ela, até sugeriu um projeto de lei pra telemedicina, mas um projeto genérico, tá? Então, claro que interessa muitos grupos aí de lobby, então tem que, tem que ter atenção, vamos em frente. Bom, a Argentina decretou quarentena total, a questão não é só interna do Brasil, o Brasil também determinou uma série de restrições ao ingresso, proibindo, né? Até o ingresso de estrangeiros vindos de países aqui da América do Sul, tanto os de fronteira aqui, como também os vindos por voos, tanto fronteira terrestre como aqueles que vêm, que vêm em voos, por aviões, em aeroportos e tudo, que era uma coisa, era uma demanda já que a gente vinha cobrando aqui, porque vários países fizeram isso, os Estados Unidos já fez isso, já tem mais de uma semana aí, então a gente tava na expectativa realmente que o governo também fizesse isso aqui e eu, desde o início dessa pandemia aí, quando começou a coisa realmente a crescer, eu já fiquei alerta, conversei com alguns amigos da Vigilância Sanitária, o pessoal até, também dos aeroportos, o pessoal me avisava, Cláudio, não estão fazendo teste nenhum, né? Você preenche uma folha, diz de onde você vê e tal, mas não tá fazendo teste de temperatura, você não tá fazendo nada, então é preciso implementar todos os protocolos, gente, vamos implementar todos os protocolos, eu vi que até o governo da Bahia teve que ir à justiça pra conseguir a liberação, pra fazer isso no aeroporto de Salvador, com voos vindos de outros estados que são hub, né? Brasília, São Paulo, Rio, então também é uma medida necessária, fazer essa triagem de quem tá vindo, de quem tá chegando, então houve aí essa determinação, então, a gente já vinha comentando ela ontem, hoje realmente houve a determinação do fechamento, vamos dizer assim, das fronteiras terrestres para estrangeiros, para os nacionais desses países, mas também a restrição aí para quem tiver também vindo, chegando via aérea, tá? Ok? Então é isso, vários outros países já tinham determinado isso, então vamos aí cada um fechando aí no seu gueto, no seu território. E mais eu destaco para vocês aqui, bom, vamos lá, o Ministério da Saúde fez nova coletiva, são coletivas diárias, atualizando aí os números, né, então temos aí 621 casos confirmados de coronavírus, com seis mortes registradas, inclusive parece surgir uma sétima, aí tem por estado, São Paulo continua sendo o líder, né, 286 casos, quatro mortes, seguido do Rio de Janeiro de 65 casos, duas mortes, Distrito Federal, 42 casos e nenhuma morte ainda. Bom, esses são os números que foram, que nos foram passados à tarde, nós publicamos inclusive uma lista detalhada dos casos por estado, tal, por cidade, por região, por estado, mas aí é o seguinte, olha só, tem um plano de saúde que é o Prevent Senior, que tem um hospital próprio, e que é voltado justamente para o cuidado de idosos, eles registraram já cinco mortes, saiu um boletim com cinco mortes, nós publicamos, dessas cinco mortes apenas uma está nessa contagem oficial, e aí a gente tem um problema de comunicação não só por parte do hospital, do plano de saúde, do hospital no caso, como também das secretarias, municipal, secretaria municipal, secretaria estadual, e no topo aí o governo federal, então quando o Mandetta está anunciando aqui essas seis mortes, na verdade, olha Mandetta, tem mais, tem pelo menos mais quatro, e isso num lugar, num hospital de um plano de saúde, vocês imaginem isso no país inteiro, então olha, é preciso realmente haver um entendimento entre planos de saúde, hospitais, etc, com as secretarias, as secretarias municipais precisam atuar de forma realmente efetiva, abriram aí, até investigação para esses casos, eles não notificaram porque tinha que notificar ainda no diagnóstico para a gente poder fazer o monitoramento, o acompanhamento do paciente, bom, não adianta agora ficar um jogando a culpa no outro, a gente precisa estabelecer padrões, protocolos, e melhorar essa comunicação, por quê? Por que tem essas falhas com tanta tecnologia disponível? então precisamos concentrar, melhorar a transmissão desses dados para que isso chegue para quem tem a obrigação de tomar decisões para justamente você saber como que atua, porque senão a gente pode estar diante de uma situação em que assim, ah, eu tenho aqui 621 casos confirmados, de repente são 6 mil, vocês entendem? Olha a gravidade disso, de repente não são 6 mortes aqui, não são nem 10 aqui, de repente nós temos já mais de 100, porque isso muda toda a estratégia, isso muda todo o diagnóstico do problema, a Fiocruz, a gente solicitou informações a Fiocruz justamente sobre sobre testes, testes, exames, porque a gente percebe que a gente não tem, eu recebi muita, muita queixa de secretário municipal, de hospitais, pessoal falando, olha, hospitais públicos, pessoal, olha, não recebi o teste, o kit para fazer o exame de coronavírus, eu tenho pessoas conhecidas minhas que estão há uma semana, já tiveram internação, algumas foram para casa, isolamento, e não tem o diagnóstico, tem ali as características, mas não tem o diagnóstico, por quê? Tem uma semana e não recebe o resultado do exame, a gente não sabe nem se esses exames estão sendo feitos. Então nós cobramos informação aqui, por exemplo, da Fiocruz, Fiocruz disse que até amanhã vai ter completado a entrega de 29.300 os testes convencionais para o Ministério da Saúde, custo de 2,9 milhões, o custo é baixo para uma coisa tão importante que é o diagnóstico. Então assim, aonde precisa investir? Tem que investir nisso aqui. Inclusive, a Fiocruz informou a gente que já está pronto o teste rápido, em vez de demorar uma semana, demora que 15 minutos, não é isso? 15 minutos. Em vez de 3 a 5 dias, 15 minutos. Mas eu queria salientar aqui o seguinte, nós temos 29.300 testes numa população de 210 milhões de pessoas. Com um país continental, como o Brasil. Então 29.300 testes é muito pouco. Isso que significa que a demanda que a gente tem é oficial das coisas. Então considerando esse gap de informação que está acontecendo entre os hospitais, hospitais, planos de saúde, todos os agentes de saúde, o poder público, secretarias municipais, secretarias estaduais e governo federal, isso precisa ser resolvido. Então, nós inclusive publicamos também aqui, para vocês terem uma ideia, o governo desses 29.300, o governo só conseguiu enviar até agora 17.936 testes para os chamados laboratórios centrais que tem nos estados todos. São Paulo foi que recebeu mais, pelo menos 14,6% desse total. Rio Grande do Sul em segundo lugar, Paraná em terceiro lugar. Temos a lista toda, a toda publicamos no site. dos 29.300 da Fiocruz, o governo só conseguiu distribuir 17.936. Um problema logístico grave. Vamos lá falar com a logística do Ministério da Saúde, ministro Mandetta. O que está acontecendo? Então, são esses gaps aí que a gente precisa superar e rapidamente, porque eles fazem toda a diferença numa situação de guerra, como diz o ministro da Defesa. Bom, o que mais é que eu destaco para vocês? Aí nós temos várias iniciativas aqui dos senadores pedindo que destine lá o dinheiro lá dos PLNs, daquela disputa lá dos 30 bi, de depois virou 19,5, 17,5, enfim, esse dinheiro ser utilizado para o combate ao coronavírus. Ótimo, espero que essa iniciativa vá adiante. O Aras também defende aí que pelo menos 1,6 bilhão que o STF destine do fundo lá da Lava Jato destine para essas atividades. Perfeito? E assim, e vamos em frente, tá? a própria Fiocruz pediu ao STF parte desse dinheiro. Então sim, vamos ser rápidos com isso. A Fiocruz precisa aumentar a produção, colocar esses testes rápidos lá na praça, né? Isso precisa ser distribuído no país, precisa ter uma operação de guerra, uma operação logística de guerra para isso chegar na ponta em todos os municípios para que as pessoas possam fazer seus testes, tá? O governo anunciou que vai liberar 10 bi para os planos de saúde, para compras de equipamentos, leitos e UTIs. Imaginar que se a China precisou construir hospitais, imagina aqui, o que a gente vai precisar fazer, né? E é isso. E aí, olha, o presidente da Apex é o 18º infectado da comitiva lá do Bolsonaro, continua surgindo aqui infectados, o Sérgio Segovia também está em quarentena aí, sendo submetido ao seu acompanhamento, né? E o Ministério determinou que as pessoas com gripe e seus familiares sejam isolados. Então, o Ministério disse o seguinte, olha, brasileiros que moram em cidades e estados com transmissão comunitária, de um para o outro, não é que vem de fora, que forem diagnosticados com o coronavírus deverão ficar em isolamento. Então, olha, que forem diagnosticados. então, voltamos à questão inicial do diagnóstico. Que forem diagnosticados, deverão ficar em isolamento domiciliar por 14 dias. na verdade, aqui até mais abrangente, é síndrome gripal, não é nem o coronavírus. Aqui é o seguinte, quem tiver gripe vai para casa e vai ficar isolado. A partir de hoje, segundo o secretário de atenção primária à saúde aqui, o Erno Harzen, é um personagem polêmico, abre aspas, mas a partir de hoje alguém com gripe recebe atestado o médico para ficar em casa por 14 dias e diz os nomes dos seus familiares para o médico e o médico deve dar atestado para todos os familiares ficarem em casa durante 14 dias. Então, na verdade, isso aqui é justamente uma medida preventiva porque eles não têm como fazer o diagnóstico rápido. Então, se você tiver ali alguns sintomas de gripe, que são os sintomas básicos, febre, dor de cabeça, dor no corpo, tosse, você vai para essa situação. então, no fim das contas é aquilo, se a gente tivesse um sistema funcionando bem, eu sei das dificuldades todas, aqui é uma crítica pontual e construtiva, a gente precisa investir, saber aonde investir, porque senão fica todo mundo pedindo dinheiro para cá, para lá, para cá, para lá, e às vezes quem precisa você não faz o aporte necessário à alocação do recurso. Então, é isso. o ministro Celso de Mello recebeu a alta médica, ele estava com um quadro infeccioso, ficamos até achando que ele estava com coronavírus, mas não estava, a assessoria já tinha dito que não, então ele tem a alta médica, vai se recuperar e vai poder retomar, ou retornar, melhor dizendo, ao STF, só que o STF está nessa situação também aí, de quarentena, com os julgamentos suspensos e uma situação realmente complicada. De qualquer forma, ele está de licença até o dia 30. Vamos lá. É isso. Mais uma vez, agradeço aí a audiência de vocês, não deixem de compartilhar esse vídeo, amanhã estamos, também preparamos um vídeo especial aí, falando sobre a origem do vírus, vem da China. Eu não vou perder meu tempo aqui com bate-boca desnecessário, eu acho que a gente precisa contribuir e focar naquilo que interessa. Então, espalhem esse vídeo, compartilhem, deixem seu like, quem não assinou o canal, assine, fale com seus amigos, vamos fazer daqui um hub de informação para a gente enfrentar essa crise e poder comentar sobre isso depois no passado. A gente poder falar, olha como foi, o que a gente fez e etc. Com todos os nossos amigos bem, de saúde, nossas familiares. Então, é isso que interessa. Eu tenho certeza que o país vai sair melhor dessa situação, apesar de ser uma situação gravíssima. Então, realmente, a gente precisa ter muita fé, muita determinação e um pouquinho mais de solidariedade. Um abraço a todos, a gente se vê amanhã em outro Momento Antagonista. Tchau. 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 Tchau.